Olá Renato Luís, é um prazer tê-lo aqui como convidado no Passos da Camino, um projeto do Caminho de Santiago para o Caminho de Santiago. É um prazer mesmo enorme tê-lo aqui como convidado e por isso o meu muito obrigado por ter aceito este desafio. Espero que goste deste momento que vamos passar aqui e eu vou gostar de certeza. Por isso desde lá eu lhe agradeço a sua atenção e quando estiver pronto eu acho que podemos começar. Muito obrigado. Então Renato, depois de tantos caminhos, depois de mais de 20 caminhos percorridos, você está lançando um livro sobre o Caminho de Santiago. Conte-nos um pouco sobre ele. Bom, vamos por parte. Eu em 2010, depois de 10 caminhos percorridos, eu fiz o primeiro livro, Os 10 Mandamentos do Caminho de Santiago de Compostela. Esse livro tinha como objetivo mostrar ao futuro peregrino as dificuldades que ele tem e o que ele precisa saber para fazer um bom caminho. E depois, passado o tempo, hoje eu tenho no meu currículo 24 caminhos alternativos a Santiago. Eu fiz Caminho Francês várias vezes, Caminho Aragonês, Caminho do Norte, Caminho Primitivo, Caminho Sanabres, Via de la Plata, Caminho Português Central, Caminho Português da Costa e por aí vai. Depois de todos esses conhecimentos, eu cheguei à conclusão que a cidade mais santa de todos os caminhos é padrão. Por que padrão? Porque a história nos remete ao passado e a história é uma só. Ela pode estar entre a verdade, a lenda, a mentira, a realidade, enfim, a história é uma só. Como a história de Fátima é uma, a história de Santiago é outra e aí vai. Bom, então, eu cheguei à conclusão que a cidade de padrão, com os relatos históricos, ela é a cidade mais santa de todos os caminhos de Santiago. E só tem privilégio de ir a padrão quem faz os caminhos portugueses. Então, veja bem, padrão foi onde chegaram os restos mortais do santo apóstolo, por seus discípulos, Teodoro e Atanasio. Eles tentaram, em padrão, fazer o enterro dos restos mortais. Mas, por intercepção da rainha Lupa, eles não puderam fazer o enterro do apóstolo em padrão. Ela pediu que eles seguissem e aí eles foram até o monte Libredon. E ali foi enterrado os restos mortais do santo apóstolo. E futuramente, os seus discípulos, Atanasio e Teodoro. E houve um hiato na história. E isso aconteceu no ano 44. Então, no ano 813, ou seja, vários séculos depois, um ermitão pelaio, né, todo final de tarde ele via aquelas chuvas de estrela, que são os campos estelaicos, a chuva de estrela, que é Compostela, foi onde se originou a palavra Compostela. E dali surgiu, né, a primeira igreja, que foi através do rei Alfonso, que foi comunicado pelo arcebispo Teodomiro, através de Pelayo, que os restos mortais de Tiago estavam ali. Então, o rei da Península Ibérica, rei Alfonso II, saiu de Oviedo e veio até ao monte Libredon, e onde mandou fazer a primeira igreja. Isso nos anos 44. Nos anos 899, o rei Alfonso III já mandou fazer a primeira basílica. Então, veja bem, são duas igrejas abaixo da principal catedral que está lá com seus resquícios, da primeira e segunda, o rei Alfonso II e o rei Alfonso III, que essa catedral que hoje existe, ela iniciou-se no ano de 1075. Então, veja bem, na cidade de Padrón, está lá uma pedra, onde, supostamente, foi amarrado a barca do Santo Apóstolo, quando veio de Jerusalém, com os seus discípulos, e veja bem o tanto que Portugal foi beneficiado, porque, para chegar em Padrón, essa barca teve que vir pelo Mediterrâneo, entrar no Oceano Atlântico, imaginar toda Portugal, e chegar na ria, pelo rio Hula, na cidade de Padrón. E na cidade de Padrón, tem uma pequena igreja, que nesta igreja, é possível você ver essa pedra onde amarrou a barca do Santo Apóstolo. A igreja, a história, é uma só, não tem duas, Então, a partir de agora, a partir desse livro, dessa ideia, Portugal vai ficar muito, vamos dizer assim, beneficiado dos seus caminhos, porque é um privilégio de quem fizer os caminhos portugueses, passar por Padrón. Porque qualquer outro caminho que você fizer, quer queira seja o Sanabres, Via da Plata, Francês, Aragonês, do Norte, Lebaniego, Inglês, do Norte, não passa em Padrón. Só quem faz os caminhos portugueses. Então, caminhos portugueses, tem um privilégio, de passar por Padrón. E essa é a tese, do meu segundo livro, que vai chamar, Caminho Português, O Verdadeiro Caminho de Santiago de Compostela. Ponto final. Incrível. Entendeu? Muito bom, entendi. Muito bom mesmo. Ó Nato, vamos voltar ao início, vamos voltar ao início da sua apresentação naquilo que é o Caminho de Santiago. Mas depois vamos falar mais disso, nós dois, sobre Padrón e sobre o Caminho Português. Mais, mais, mais para a frente. Fora disto, agora você vai perceber. Você recorda, você faz o caminho desde 2000, certo? Sim, desde 2000, foi o meu primeiro caminho. Você recorda, qual foi a motivação para iniciar a sua jornada no Caminho de Santiago? Sim, perfeitamente. No ano de 99, foi um ano jacobeu. Exatamente. O que é o ano jacobeu? É o ano que 25 de julho cai num domingo. É um ano muito festejado na Galícia e na Espanha. Porque Santiago é o patro, é o o o padrón, o patrão, o patrón, da Espanha. Então, é o caminho... Uma curiosidade, só vou-me assim muito rápido. Até 1436, Santiago também foi patrón de Portugal. Ainda hoje, é patrón do exército português. Não, veja bem, o rei Alfonso II, a partir do momento que esteve no Monte Libredon e mandou fazer a primeira igreja, já determinou que Santiago seria o patrono, né, da Espanha, né, e isso é muito reverenciado nos anos jacobeus, que são anos que culminam com o 25 de julho num domingo. E, coincidentemente, o próximo ano, a partir de 2021, será o ano, né, jacobeu, porque o próximo ano, 25 de julho, será no domingo. Então, existe uma expectativa muito grande, né, com a chegada da vacina, para que os albergues venham se abrir, e os peregrinos vão ter o privilégio, né, de ir até Santiago, e, com certeza, existe a mística da catedral com a porta do perdão, né, que recebe o indulto da igreja, né, quem passa pela porta do perdão. Só um pouquinho da parte, ainda bem que falam nisso. Ó, Renato, deixe-me só dizer que estamos a terminar a primeira parte, mas já vamos continuar. Está bem? Não vale aí.